É Viggy, 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 é Vig Música Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui menina quantos anos você tem Sei que cê tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, 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 eu vou comer seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e também pro palideiro Ha, 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 tipo um É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique o seu bobo Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para a bunda Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para a bunda Te dou parabéns quando para a bunda E aí